Fala galera, Kikin, fala Os caras demoravam Tá mano, eu tô aqui com o Rich God, fala aí Richard Fala galerinha Com o Pagode, o Pagode é rei Fala aí turminha E com o Bruninho E aí pessoal Tá mano, é o seguinte, hoje vai ser um negócio um pouco diferente A gente vai jogar Só no teclado, ou seja, vai ser Não pode usar mouse Eu vou mostrar aqui nas opções De controle, aqui na seta de jump Eu botei a setinha pra cima E o boost a setinha pra esquerda Então todo mundo vai jogar só com o teclado Só pra ver o que vai dar E vamos jogar também com o carro aleatório Vamos lá escolher, vamos rodar uma vez só Não pode roubar Vamos lá, estão prontos? Eu vou rodar 1, 2, 3 e... Foi Ah, tinha que apertar o Yes Vai, vai Pagode Porra, os caras não estão em sincronia Aí ó Escreveu um carro aí Ele tá te usado Tá, então vamos lá A organizada vai ser MD3 Vai ser eu e o Pagode Novamente contra o Richard e o Bruno Nelson Vamos lá no mask Tô com o Gizmo hein, cara Mas a gente tá no teclado Então é GG, né cara GG Nossa senhora Nossa, eu vou errar aqui, velho Ó, só avisando que o Bruninho já é profissional nesse modo Não é? Ah, os caras tão jogando uma pila em mim, velho Ah é? Tu já jogou no teclado É muito estranho, cara Ah não, velho Eu já errei Não Ah, não tomamos Sim, eu já sabia que ia errar Não, não, relaxa Isso aqui é, isso aqui é Ó, ao invés de dar o jump Ah, mano, é muito esquisito jogar no teclado Vai Vai, vai Pagode Encontrando com Olha Tá f***, mano Ó o Pagode é God O Pagode é God Que aéreo zoado Ah, tô sem Bush, hein Ó o Fih Olha o gola Ah, full try rápido Acabou Ó, usando o mousezinho, né Os caras são os melhores Olha aí Full try rápido, né É, full teclado, né, cara Full teclado É com o brinquete, é com o brinquete Deixa que eu vou Nossa, me agredindo aí Pagode Agredindo aí O que vai? Opa 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 Não, não vale Ah, nem de como, velho O cara é padrão Teclado Nem sem jogar Ó, eu vou mostrar aqui que eu tô com o teclado Ó, setinha pra cima, setinha pra esquerda Na vez que alguém fale que eu não tô, né Sei lá Opa 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 Vai Pagode Vai 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 que é todo meu rei Opa Boa Fouco Xixo Vai lá Ô, vocês conhecem a piada do pônei? Não, eu dei eu Do que? Ah, meu, já estragou, velho Ah, velho Não, não é, velho Não é essa a piada Agora já era O cara estragou o momento piada O cara estragou, meu O Richard estraga a fraseira Ah, não, velho Tá, oi, Richard Tu conhece a piada do pônei? Eu? Não Pô, nem eu Ah, por favor Piada mais velha que o pagode Ah, não, o pagode dele Ah, velho Estou rindo aqui De boa Ah, velho Eu prefiro aquela piada da pá Conhece? Ah, não, não O que a pá disse pra outra pá? Não, não Não fala isso Opa Vai lá, vai lá O Willing acontece a piada Todo mês, velho E só ele dá risada É incrível, velho É melhor piada Não, é tipo aquela do ovo, velho Piada do ovo não tem graça Nossa, meu Isso ia tryhard, cara Pode abrir, velho Você tem dois de paladin? Ah, não O Richard está de paladin O... O GG vagar Relaxa Ih, tu tá com cinco pontos aí Falando porque... O cara tem um first touch Ai, eu vou O Nelson Preciso de boost Olha o meu Acho que eu tenho mais... Ah, não sei, velho Ai, ó Vamos lá Eu não consigo, velho Olha o Gizmo é bom pra caralho, velho Fazia um tempo que eu não jogava com o Gizmo Desde que ele foi lá Acho que nunca mais, velho Nunca mais O Gizmo é bom, mano O melhor carro do jogo, velho O Gizmo é o Gizmo é o Gizmo Sim Sim Vai Ah, passei lá, tá Opa, opa 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 O Pagode, vai no meio Vai Vai Pagode, acompanha a jogada Ah, beleza Pode ir Pode ir que eu vou te chamar no próximo vídeo Vai lá pro Nelson Ué, Pagode, Tri Vai na bala, vai na bala Consegue Tua melhor mochila de todas, velho Ah, cara, me embananei Ah, só acho que veio um monte Opa, opa Tá exaustado Boa, Pagode Nice Deixa Deixa que ele vai errar Ah, não bateu Ó, o outro vai errar também O outro vai aceitar Ah, aqui Nice Noo Noo Vai na bala, Pagode Ah, velho Não Ah, não veio nada, velho Boa Pagode Vamo lá É a virada da minha Ah, não vale isso Vagabes treinou, velho Ah, treinei sim Vagabes Vamo lá Vai tu no kickoff Vai tu, eu vou confiar Ah, velho Ah, tem tanto arraflip que eu não consegui Ah, eu buguei aqui, velho Nossa Oh Pagode Nossa Pinte Vai, Pagode Tem o Goa Tem o aéreo Boa Caraca, velho Caraca, velho Se fosse com o Maude não acertava, velho Olha, nunca acertou um aéreo na vida dele É, o Pagode errei Ele espera pra brilhar quando eu tô gravando Viu como eu sorri desse modo, velho? Pagode é God Pagode? Não, é que o Pagode é o God de tudo, velho Não tem como Ah, errei Vai Pagode, cuidado, hein Tô confiando em tu na defesa Vai, Bruno Nelson Vai fazer Lagou Lagou Deu Miss Click ali O que aconteceu ali? Nooo, caiu no fake Caiu no... Caiu no fake do Miss Click noob Do Miss Click que é no teclado, né? Então foi consciente Caraca, liquid Foi consciente, eu vou Acho que eu vou, acho que eu vou Nossa Vai, Pagode Ah Cê queria errar Ah, lagou Nossa, eu voltei pro gol, velho Deu uma lagada Voltou, hein? Voltou, voltou, voltou Vai, vai, Pagode Só fazer Como é que caiu no lagou, velho? É, eu laguei, velho Eu troquei pra frente, Bruno Não sei o que vai Deixa eu ver o gol agora Bum, Pagode Olha aí Ah, não, velho O Richard me explodiu O Pagode não viu mais nada Só foi pra frente Oh, fica doendo o pulso Jogando no teclado Sei lá Ah, não Fica muito pertinho Opa Ah, velho Olha esse Pagode Ah, o Pagode é o rei do teclado Não era o Bruninho o rei do teclado, ó É o pior da parte Iiiiiiii Ih Nossa, agora não criticou, hein? Sabe o que que acontece? É, critiquei, como é que é? O pai O pai cresce com as críticas O pai cresce Ah, eu tô Eu errei agora Ah, velho Ah, o Pagode não vem, velho Ah, show Opa 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 Os caras nunca dão aérea, né? Opa Opa Huuu Apaga É nóis Errou Vai, vai Pagode Pula Ah Eu não sei Ó, vou cruzar, vou cruzar o Pagode Cruzei Vai NOO Ah, trolou Ah, não Eu buguei aqui no Miss Click Hahahaha Em vez de... Ah, velho Eu não sei, cara Eu não sei Vai Boa! Ali é o naipe! Beleza, mano! GG, é GG Pagode, cara! GG Pagode, mano! Vamos trocar de carro agora, hein! Vamos fazer um carro aleatório diferente? Bora, bora! Vamos todo mundo pro lobby! Vamos trocar de carrinho, vamos lá! 3, 2, 1 e... foi! Ó, domina o GT, hein! Ah, não, cara! Nossa! Eu nem tenho! Esse carro... O pagode caiu com... O pagode que roubou o Thane, né, cara? O cara caiu com Thane, velho! Com essa carrinha do Richard, aí... Olha esse carro, velho! Nossa, ele é bem diferente do Gizmo, cara! Eu... Nossa Senhora! Ele é bem mais leve! Eu quase nunca joguei domina o GT, calma! Nossa, eu nem tive! Ó, mas eu sou ruim com esses carros largos, hein! Tô falando! Olha o carro que eu peguei! Ah! Não, não! Relaxa! É isso que é aquecimento da... Do... do carro! Boa, boa! Ué! Tá com um bug na minha tela, velho! Ah, tá! Fica aparecendo tipo um... Um negócio do sol ali, hein! É! Fica dando câmera de ré! Pra ver se sai! Não... Não tem um ré, velho! Como... Ah, é! Tá no mouse, né? Ué, cara não tava aqui, velho! É, não usa o ré no teclado! Deixa, deixa, deixa! Não, boa! Não, é que já... Já tocou, né? Ah, não sei! Ah, não! Deu uma squeaker! Ah, não! Fudeu! Ah, golaço! Não! Nossa! Caraca! Não foi gol, velho! Ah, tô sem bush! Vai lá! Vai lá! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Ah, velho! É muito... Caralho! Pode ir! Pode ir! Pode ir! É sim! É ele! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! A gente tem tirado a bola de mim! Pode ir! Pode ir! Cara, tá lá no ataque! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Bom, agora que o pagode tá coctane... E eu com o Dominion GT, que são tecnicamente carros... Bem utilizados, né? A gente não vai ganhar! É o carro que ganha, né? Eu dei! Ah, cara! Esse meu teclado tá me trollando agora! Já desacostumei! Tô sem bush! Não! Vai ser gol, hein? Tem, não é? Não! Boa! Onde é que o pagode... O pagode surgiu do nada! Não! O pagode... Ele conseguiu... Ele tá sabendo voar agora! Pode ir! Pode ir! Ó o Flip! Ah, cara! Vai! Ah, perdi o busco! Ah, velho! Girar assim dá uma angústia... Ô! Dá um... Ah, não! Ah, f... Vai! Pode ir! Não! Não! Ah, não tem como conduzir aqui, velho! É muito ruim conduzir com... Opa! Ah, não me... Parece que tipo... Mesmo tirando o mouse, parece que tu perde a manha, né? Tipo, do jogo, é muito estranho! Sim, tá louco! Ah! Boa! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Vai, gol! Tira! Não! Oh! Nossa, né? Vai! Vai, vai, pagode! Não, não, não! Vai, não! Vai, não! Vai, não! Não! Ah, cara! Eu odeio o teclado! Que boa! 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 Ah, não! Eu explodi! Ah, não! Que eu não peguei o boost! GG boost! Oh, meu Deus! Vai, vai, pagode! Ah! Nossa, 3x0! Vamos perder! Só porque a gente pegou carros! Carros pra eles usarem! Ah, é! Os carros, os carros ultra errados ali, a gente tá ganhando aí! Como é que vocês estão no skip? Eu botei skip na flechinha pra baixo! Eu botei no... Na setinha direito! Eu nem mudei isso aí! Iiii! Nossa! Ah, caralho! Eu cliquei double jump! Minha! Eu botei no enter! Nice! Ah! Oh, o Richard já se acostumou! Eu tava reclamando antes! Ah... Eu dei meus click ali! Que teamwork, hein! Nice! É, esse carro é o melhor, cara! Esse carro é o feminino, velho! Esse carro do Richard é quadradão! Deixa que eu vou! Vai! Ai! Ah, eu errei! Ué! Ah, não! Nice! Pula pra cima, tá! Ah, não sei! Ai, eu sei! Ah! Nossa! Como é que eu passei por ti? Vai, vai pra guarda! Nice! Ai, não, velho! Olha! Olha esse bloc! Melhor blockhardt é. Achei que vocês iam se atrapalhar. Pagode. Passou lotado. Ah não. Apagou. Não. Meu teclado trolou. Ah beleza. Olha eu, olha eu. Ah, nem vai aparecer. Tentei fazer negócio, deu tudo errado. Eu perdi o botão do teclado. Olha esse gol que eu fiz. Colasso. Ah beleza, pode crer, pode crer. Dá pra virar em. Não, acho que não. Confirma. Não dá pra virar não, é realidade. Deixa. Ah não, o cara me chutou. Boa. Ah velho. Tá passando mal aí? Toma. Sim não, se não é contigo que ele falou. Nice. Foi tentar me explodir ali. Lagou, lagou. Vai, vai na bola. Ai ai ai. Opa. Foi lá. Ah, queria fazer um all drag. Deu gol, velho. Que isso. Não vai. Nice. Vai Pagode. Ah não. Não. Ai meu. Tirei que tu vai mandar um pankadaço. Que chute. Eu pensei que você ia mandar um chute triforte. Não né, você esqueceu que eu to na porra do teclado. Eu bugo na hora de executar a tarefa. Vai. Hum. 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 Olha o pagode que ta bugado. Olha o pagode que ta bugado. Olha o pagode que ta bugado. Ui. Vai mais o pagode. Bloquei. É o block. Vai mais isso. Mais isso. Eu me atrevo. Vai lá, vamo virar. Tem que ter segundas. Vai. Vamo lá em. Vai que dá. Não dá mais. Não dá mais. Oh. Fazer mais isso. Ah. Nossa. Os cara ta me baleando aqui, velho. Ui. Eu nem te vi, cara. Tô muito perdido. Ah, beleza. Eu vi. Não, não. Eu não vi o Richard. Quando ele pegou a bola. Não era. Ah, eu não sei. Eu toquei pros cara isso. Ah, não. Que eu errei isso. Deixa, deixa. Não. Roubou o fumo. Não, olha isso, cara. Ou tu ia errar o gol, velho. Nossa. Que tipo dele. Nossa, 6x2. Esse a gente toma um pau, hein, Pagode. Uou. Custei quatro vezes, hein. Vai. Oh, oh, Pagode. Ah, velho. Que que tu fez, cara? Ah, lagou, lagou, lagou. Que errada. Não, tu não clicou. Tu ficou parado. Tu ficou parado. Ah, velho. Eu cliquei na do meio, depois cliquei pra andar pra frente. Ah, bom. A setinha trolou. Ah, é que só a setinha de cima pra baixo é a mesma, né? Tipo, uma perto pra outra, deixa eu vou. Um pitch, um pitch. Agora foi certo, velho. Oh, vai dar oito ainda. Nossa. Ufa. Quase. Beleza, beleza. Mas não foi o Brasil, eu dei mãe. Vamos lá, Pagode. Vamos lá. Agora vamos. Agora partiu. Partiu de hotshot. Partiu de hotshot. Vale, eu vou tentar um save aqui. Vamos lá. Por que que só cai carro que eu quase não uso? Ah, nem vi, lagou. Oh, gol. Willi, ó. Começamos bem. Começamos já, ó. A partida de antes, a gente foi totalmente esclachado. Agora... Agora vamos que vamos. Eu fui seco na bola, nem vi, velho. Vamos lá. Eu risco de hotshot, só que isso tá... Vamos que vamos. Vamos lá. Ah, que que eu pulei? Oh! Ah, não tem o boost aqui! Trolei. Tatical carro, Pagode? Não sei o carro é esse. Não sei o nome. Ah, é o Paladin, não é? Tu jogou antes com ele. Não, eu joguei com o Dominion GT antes. Não, a primeira partida. Primeira? Primeira eu joguei com o Gizmo. Eu nem me lembro da primeira partida que eu joguei. Tá lagando. Pelo menos bate nele. Tá bagulho de grama, velho. Lucho de grama. Vai bagulho! Quase, hein? Eu tô com um boost de plasma aqui, muito louco. Opa, senão... Nunca me mexe. Ah não, eu bati nele. Ah não, velho. Eu bati sem querer ali em alguém. Foi em mim. Boa, pagode. Quase. Ó. Vai errar. Ah cara, muito estranho. Muito estranho. Not heavy como. Boa. Ah cara, o que eu fiz? Eu pulei. Boa, boa. Muito forte. Vai, vai para o Gizmo. Vai para o Gizmo. Não. Vai para o Gizmo. Toquei. Ah não, cara. Tô clicando tudo errado no botão aqui, meu. Não é possível isso, cara. Pô, o que que é isso? Pô, o que que é isso? Vai, 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 Gizmo. Ah, não. 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 Não, velho. Será que tá pegada, hein? Tá difícil, hein? Vamo lá. Peguei, Gizmo. Pra gente perder é porque eu tô com vontade de fazer xixi, velho. Vamo lá, hein, vamo. Tá ok, mano. Vai lá pro Nelson. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Ah, f... Nossa. Nunca ganhei um kickoff do Pailovs. Pailovs é rei, né? Ah! Nossa. Muito pouco. Ah, filho velho. Vai ficar, tá... Olha, vai fazer o gol, vai fazer. Daí eu flutra errado. Daí eu flutra errado, né? Opa, agora de errar ali. Tudo de bush. Tô sem bush. Ah, não, velho. Agora que veio o bush. Começa. Como que... Nossa, ele tá fazendo pressão. Tira o... Vai pro Nelson. Vamo lá. Tu consegue? Não sei. Mais. Cruzei. Ah, vou tirar o... Sim, não adianta nada tu me explodir porque ele ia cruzar pra ninguém daí, tá ligado? Quero. Ah, quase que... Quase que tu pegou. Quase. Ah. Só fazer. Faz pra nós, pagode. Faz esse pagode, velho. O pagode aqui tá sabendo isso. Vai. Ah, fudeu. Não, velho. Tocou, tocou. Tocou, tocou. Ah, não. Vai pro pagode tu. Ah, quase. Nossa. Nossa. Quase que apontei, velho. Tá pegado esse daqui. Tá pegado. Tá pegado. Tá pegado. Tá pegado. Tá pegado. Tá pegado. Geral concentrado. Não, velho. Vamo lá. Vamo lá. Ó lá, ó. Ó lá. Ops. Ah, pensei que a bola ia subir e ia ficar. Que visionário. Vamo lá. Vamo empatar aí. Ganhar, Bruno. Aqui é minha. As bota so weis só. Opa. Aí, patão, beleza. Eu não explico. Wf não. Nossuss que pausa é boiça. Nossa que que valeu foi isso? Ah melhor que eu acho. Queco. Queco afim de teclado melhor que? Queco afim de apliação feito. Vai Pagode, estou em interceptação na área, eu estou sem push, estou sem push, vai Pagode, tira dele Tirei, estou de push, o cara estou de push, isso aí é sacanagem, o que já passaram por mim era apagado Vai, pagao, chute, vai, oh. Não, não, não Ah mas e o Wall Magazine, com o tecladozinho, ai errei, cadê. Boa, cruza, cruza chau vc vai! Não deixa cair! não vai, vamo lá que aflição eu vou tentar meter um sei lá toca eu preciso te push puxa Nossa, quase foi gol direto, que isso? Caralho, velho! Ah, agora fodeu, Bart! Ah, boa, Richie! Oh, my God! Não, velho, tô muito nervoso! Relaxa! Tocou, tocou! Não! Não! Eu que toquei! EJ, EJ! EJ, EJ! Achei o man, renda no ceiling! EJ! EJ, EJ! EJ, EJ, EJ! EJ, EJ! EJ, EJ! Tirando o... EJ! Foi fácil! Bart, aqui, Richard! O, eu chutei 7 vezes, tá ligado? E dei três e o pagode ajudou pra cara Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado, mano Perdi aqui a sua MD3 que você tem a dizer E os vencedores Meu, a gente ganhou, né? Não Foi isso Ah, a gente tinha que deixar o Richie de ganhar uma vez Eu ia mandar um comentário muito bom Ih, o pagode tira onda, hein Tinha que deixar o Richie de ganhar uma vez X1 o pagode Ah, então é isso Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço, valeu E eu fui